Olá, bem-vindos de volta. Problemas técnicos resolvidos, desculpa a nossa interrupção. Estou aqui de volta, Alessandro Germano, direto do Google, nosso Hangout sobre Art Project e Arte Urbana. Aqui com Eduardo Saretta, André Deac, Felipe Dabenghatti e Haroldo Paranhos, a gente conversando sobre nova coleção de arte urbana no Art Project. A gente estava conversando, Haroldo, sobre o processo de seleção das obras, como que foi. Quer falar um pouco de novo sobre isso? Então, a gente começou, todo mundo já estava envolvido com outros trabalhos, com outros projetos relacionados a isso. Eu acredito que todo mundo já tinha uma história dentro da arte da rua, de outros tipos de intervenções urbanas aqui na cidade. E acho que começou a surgir um levantamento de nomes e artworks que fossem relevantes para a história do cenário urbano da cidade de São Paulo. E a partir daí, como a gente sabia que o projeto do Street Art, dentro do Google Art Project, como era o primeiro projeto que ia ter os limites físicos da cidade, como essa coleção, essa catalogação de artworks, que estaria sendo registrado num espaço de tempo dentro da cidade, a gente sabia da possibilidade e da necessidade dessa atualização direta, continuada. No caso de um próximo curador escolher mais 50 pontos ou mais 30 pontos, que sejam relevantes dentro desse processo curatorial. A gente acabou levantando vários nomes e vários artworks que fazem parte da história e, inclusive, alguns artistas ou outros que tinham muito mais artworks na cidade foram sancionados um ou dois. E a gente chegou ao ponto de ter quase 300 nomes e locais mapeados, levantados, até a gente ir afunelando entre nós cinco, chegando desde a foto, do local, do nível de qualidade que esse artwork tinha depois de um tempo, até chegar num número de nomes que a gente conseguia catalogar e que pudesse ter essa relação do link direto pra página de Google+, ou pro link de YouTube de vídeo dos caras, ou pro site dele, ou galerias de fotos, etc e tal. A gente queria fazer um negócio que fosse mais acessível pra todo mundo. Tem várias obras diferentes nessa coleção, tem muitos tipos bem diferentes entre si. Que coisas vocês destacam, tipos de obras vocês destacam, vocês têm desde o grafite, que tem bastante, mas tem outros tipos também. Gostou de falar sobre isso? Gostou de falar. O que eu acho legal desse brainstorm gigante que a gente fez pra escolher as obras e cinco pessoas, a gente acabou colocando, sei lá, um artista que tem vinte e poucos anos do lado de uma centenária, de uma comunidade. Então, eu acho que tem uma valorização também desse trabalho. De outras vezes é muito marginal. Eu acho que colocar tudo no mesmo parâmetro mais urbano, tem milhares, tem milhares, tem... Tem do agravite também, né? Tem também, tem do agravite no agravite, como se fala, é um monte de mensagem muito bem. Mas é muito além disso. Acho que esse recorde que a gente fez, esse é um problema legal desse cenário que ele está aqui. Deixe só complementar. Acho que tem uma coisa interessante que, principalmente, o Felipe e o André acrescentaram mais pesadamente, que são os trabalhos permanentes. Talvez antes do nosso projeto, não se passaria com street art, mas como talvez arte pública, ou talvez arquitetura, não sei o que é. Mas acho que deu um peso interessante pra o conteúdo, porque todos esses trabalhos convivem na cidade. É, alguns murais, né? Como o Tomila Tag, o Malcante, né? Ladrilhos, por exemplo. Isso é uma obra de muitos anos, né? Não é muito antigo. É, isso é um ambiente. Por exemplo, você estava com o trabalho do Dica da França, que usou a mesma técnica, sabe? A própria proteção, que é a técnica do meio da luta. Então, o artista de hoje é o mesmo artista do ano passado, tudo na cidade, nesse cenário. Tudo na mesma coleção. É, acredito que a gente está falando de São Paulo como uma das cidades mais legais do mundo pra intervenção urbana. Eu acho que a gente até está chegando num ponto que não estamos mais falando de grafite, estamos falando de arte urbana, de intervenções inteligentes dentro da cidade. E no caso desse primeiro levantamento, ele passa por todas as categorias, a gente tenta passar por todas as categorias e formatos de técnica de intervenção urbana. Acredito que esse catálogo sirva muito pra, até, um processo criativo de funcionamento de novos artistas, de referência pra novos artistas, pra novas ações, desde arquitetos a escultores a pintores a cantores a o que for. Acredito que os próximos curadores vão acabar gerando novos parâmetros de levantamento e de catalogação disso. A gente, acho que no primeiro, como a gente estava no primeiro levantamento, a gente sentiu muito a necessidade de ter alguns pontos específicos, mesmo porque não é o primeiro mapa de arte de rua de nenhum lugar, entendeu? A gente conhece aqui em São Paulo vários roteiros, várias outras instituições que conseguem fazer alguns roteiros de levantamento, e principalmente as praças, que a gente chamou de praças, que são os aglomerados de artwork, por exemplo, Beco do Batman, Beco do Aprendiz, Mural da Sumaré, ou mesmo o Projeto do Invader, que tem uma extensão maior, o Mural da 23 dos Gêmeos, Nunca, Finoch, Minha, etc. Então a gente sabe da importância desses pontos, a gente conhece, todo mundo conhece a importância desses pontos, e também conhece a importância de vários nomes que precisavam estar nesse primeiro levantamento. É lógico que vários artistas têm outros trabalhos, que vários outros artistas não foram colocados nessa primeira vez, mas acredito que São Paulo tenha a possibilidade, dentro de um projeto desse, e desse projeto ser continuado, até da melhoria da plataforma, dentro do uso dela, junto com o Google+, ou junto com o uso dos usuários visitantes dessa galeria, e também acredito que os próximos curadores e artistas, principalmente agora com o Projeto Color, que vai colocar os artistas dentro do Google+, junto com paredes novas, acredito que isso aí vai gerar um repertório de altíssimo nível e que a gente não está falando só de um cara que pinta com spray, e eu estou falando de um cara que pinta com o dedo. E dá para ser multimídio, inclusive, na plataforma. Dá para ter vídeo, dá para ter link, dá para você mandar uma mensagem, dá para você ficar amigo do cara. Olha, tem uma pergunta interessante que a vida da galera que está assistindo a gente. Paulo Casarini mandou uma pergunta aqui. Está perguntando o seguinte, falando do cinza da cidade, né, de São Paulo, que você tem. Será que é possível fazer com que a cidade fique menos cinza e fazer com que isso torne os relacionamentos entre os cidadãos menos impessoais? E aí? É, acho que é meio... É, uma coisa que é bom porque é meio filosófica, né? É, é. Ela vai para o campo do que é arte, né, qual é o papel da arte, a arte é capaz de mudar o estado de espírito das pessoas. Eu acho que é esse caminho que trafegamos quando a gente começa a pensar nessas coisas. E eu acho, me atrevo a dizer que todos nós que estamos aqui acreditamos nisso, né, a gente trabalha com... Mesmo quando o tema é duro, digamos, porque às vezes o tema é duro, né, são temas pesados às vezes que você vê isso. Eu acho que vale a pena citar um caso, principalmente, como a gente estava em uma tema, no seu museu, como a gente foi fotografar com a cintura da... 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 da tia ferreira. E quando ela estava tirando foto lá, passou uma tiazinha, assim, que morava nos prédios ali. Então, quando ela estava tirando foto da sua obra de arte, eu falei, eu moro, eu tenho muito orgulho de morar aqui. Então, eu imagino que antes de existir a cintura nas centenas dos prédios, ela salvava o ambiente na Armelha. Talvez eu não tivesse tanto orgulho do evento de uma morar. Então, é uma valorização não só no lugar. Ela mora, mas... Sei lá, não é. Isso a gente está vendo ali. Mas, praticamente, qualquer hora do dia, se você passar ali no beco do bátio, você vê gente tirando foto, gente abraçando em volta ali. É o ponto turístico. É o ponto turístico. Ah, mas também a gente está falando também de... Ah, da cidade ficar mais bonito ou não ficar, a criança chega o que é arte e o que não é. Não, a gente está falando de um negócio que é muito específico para mim ou para você. Para mim, a linha de fichação, a linha de linguagem urbana, arquitetônica da cidade é da hora demais. É da hora. A característica do lance tudo rasgado, do lance apodrecido pela ação do tempo, é legal para mim. O que pode ser para você. O colorido, às vezes, nem é o tão importante. Não estamos falando da cidade limpa, de tirar todos os altidores e marcas coloridas, lindas, plotters e banners maravilhosos, menina seminua, etc. Cerveja, cigarro, entendeu? Então eu estou falando, tipo, eu fico imaginando que a gente tem que preocupar mais com a educação, com a escola, com a saúde, do que com isso, sabe? Acho que a cultura de adaptação e de construção desse cenário urbano é muito do peão que vive ali, entendeu? A gente, graças a Deus, mora numa cidade que tem muita cultura artística, muito repertório, muita informação nas ruas, que eu acredito que os artistas que vão continuar aparecendo vão ser cada vez melhores e a cidade vai começar a entender dentro dos projetos que já tem da cidade limpa, de aprovações de empenas em grande escala, de artworks, ou mesmo um projeto que nós estamos ganhando agora aqui. Isso aí eu acho que é positivo para a construção de um cenário mais legal. Mas a cidade como palco, como galeria de arte a céu aberto, como galeria de arte, eu acho muito mais interessante do que como outdoor. Uma opção para arte, seja ela para fichação, ou grafite, ou land, qualquer coisa que seja, em vez de marketing, faz muita diferença para o estado de espírito para as pessoas que vivem na cidade. Senão vai ser dominado por... Quem vai dominar quem vai ter dinheiro. Mas o que eu estou querendo dizer, nem é, só estou tentando situar, que às vezes a forma de arte que um cara enxerga é uma propaganda de revista, não é um desenho de um ratinho, ou de um cachorrinho, ou de uma... Sei lá, cara. Eu já vi vários caras olhando e falando que acham uma merda. Mas é, sabe? Que acham ruim, que acham feio, que nem é isso, sabe? Eu acho que a gente está falando de uma cidade tão grande, tão cheia de oportunidades, que eu acredito que um canal desse, ou até... Ou que as galerias... Porque eu já não acho que é galeria, sabe? Para mim, galeria é a porta fechada. E ali é uma coleção de artworks que a cidade, ela é orgânica, ela sempre vai ter, sempre vai estar atropelada, sempre vai ter um nó. Eu acredito que essa construção do espaço urbano de uma maneira bonita, que se isso vai influenciar no jeito que a gente vive, depende muito da escola. Depende muito da criança sair da escola aprendendo o que é legal, o que não é, aprendendo a respeitar o próximo. E aí sim, a gente está falando de um artwork bem feito, de uma cidade limpa, de pessoas que se respeitam. Acho que não é só pintura. Deixa eu falar uma coisa que foi falado aí, quer dizer, não passando, quer dizer, da temática, né? Da temática, quer dizer, a pergunta foi, olha, isso pode deixar as pessoas mais próximas, os relacionamentos menos impessoais, mas a temática muitas vezes é dura, né? É, deus. isso também desperta sentimentos nas pessoas bons, isso contribui, vocês acham que essa temática é uma temática de crítica social, digamos, enfim, que é importante? Como que vocês veem o encaixe dessa temática e por que a temática tende a ser, se ela tende a ser mais dura? Eu acho que a discussão é se é bom ou é ruim viver com mais arte ou menos arte. Arte é um elemento de, enfim, de questionamento da vida, né? É uma janela além da realidade, né? Enfim, tem mil definições, eu acho que isso realmente é o que faz a diferença. Eu fiquei lembrando de um dos trabalhos que está na nossa escolha que é do Thiago Rocha Pita. Eu não vou me recordar o nome agora do trabalho, mas ele é um trabalho que ele fez ali na São João que é uma pintura com uma tinta bem oxidada que é totalmente cinza e marrom, ela não é uma coisa colorida, chamativa nesse sentido. Ensaio para pinturar. Ensaio para... É. E com o tempo, com a chuva, passando o tempo, ela vai começar a pintar o prédio, ela vai pintando o prédio com a água, com a oxidação. Então, é um trabalho um pouco mais denso, mas o cara que parou, que prestou atenção naquilo, convive com aquilo, eu queria de ter peça que eu mostrei. E tem outras manifestações no cenário urbano que a gente falou, não é só o grafite, não é só, digamos, as instalações que a gente vê na rua, mas coisas como essas estátuas vivas, que vocês veem nas cidades, bailarinas, até o vendedor de farol, esses fenômenos acontecem. como é que isso está relacionado à artísticação e à arte urbana? Acho que o cara, só do cara saber ocupar o espaço urbano de uma maneira inteligente, o cara já é artista. Se o cara conseguir vender, então, o cara é mestre. Não é campeão. Mas para mim, se eu falar para você que pode dar horas, acho da hora é carrinho de lanche, acho da hora um monte de coisa que para mim é o carinha que cata papelão, para mim é essa intervenção que faz parte da cidade. Tem uma coisa que é curiosa, quando a gente fez guarda para os museus, algumas questões também foram colocadas. Na época nos perguntaram, por exemplo, vou te devolver a mesma pergunta parecida, na época nos perguntaram se isso aí tem a ver com jornalismo, não é jornalismo? A gente, bom, foi uma curadoria, foi um trabalho com várias técnicas de jornalismo, então, imagino que se isso tivesse publicado num fascículo impresso no Jornal Domingo e ninguém ia perguntar se é artista. As coisas que estão na rua é a mesma coisa, é o arte de rua, mas antes de ser de rua é arte. Se não estivesse na rua, as pessoas iam questionar se aquilo é arte ou não, ah, não, mas aí teve o papel do curador, né, mas aí, então, é o curador que vai definir o que é arte ou não, arte contemporânea primeiro quem define se é arte ou não é o próprio artista, a partir do momento que ele diz que é, quem é você vai dizer que não. É, e depois que o cara colocou a cara pra bater, ele vai te matar, ele vai gostar ou não vai gostar. o cara se pinta de cima se ele tá fazendo arte, ele tem um referência de sim, então, se ele tá dizendo que sim, portanto, é arte. E também do receptor, porque às vezes o cara nem tá fazendo um negócio que é arte, que ele faz uma intervenção, uma manifestação política louca, sei lá, e você olha e você fala, caramba, esse cara merece um prêmio, né, isso aqui são coisas que o usuário acaba criando referências, né, mas acredito que dentro desse evento, de toda essa conversa, se é ou se não é, eu acredito que a gente aqui em São Paulo tá conseguindo colocar um repertório muito, de muita qualidade pras outras pessoas, pras outros estados, porque se você viaja aqui, mesmo aqui dentro do país, pra outras capitais que a gente apoia, você chega, ou mesmo a outras cidades, o nível de referência que o cara tem, às vezes nem é tão forte, porque você tá aqui, tem a internet na sua mão, mas ele dá a volta num quarteirão só, sabe, o cara não chega a ver um trabalho, por exemplo, de perto, de um espeto, sabe, do cara ali dentro da ferramenta que consegue chegar num trampo do espeto e dar um zoom no traço do cara, no recorte, no nível de qualidade que pra um moleque que tá começando a desenhar ou pra alguém que pesquisa ou faz outra coisa é muito importante, sabe, eu acho que dá um leque de opções pra tudo ser melhor, sabe, desde projetos que possam, de arquitetura, dança, ou estátua humana, sabe. boa vida como um todo. Tem uma pergunta interessante, eu tava pensando, a gente falou da pessoa ser capaz de ocupar o espaço urbano, né, e eu fiquei pensando se isso às vezes não gera algum tipo de conflito ali na disputa por esse espaço. Então o Fernando Cabral mandou uma pergunta e ele disse sempre que teve essa dúvida, como funciona quando um grafiteiro cobre uma arte antiga com uma nova? Quem decide? Eles entram em contato com o anterior? Quem quire? Como que se decide? Isso eu também não sei. acho que aqui em São Paulo tem um certo código entre as pessoas que estão na rua fazendo isso e isso é uma herança principalmente do grafite mesmo, duro, sabe, que é não atravessar o trabalho do outro. Você vai em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara que faz só um tag na assinatura, se você vai fazer um trabalho com duas cores, um bombe um pouco mais complexo, é aceito que você faça em cima. Se você vai fazer uma produção com grafite multicolorido em cima desse bombe, também é aceito. Aqui em São Paulo, o territorialismo é grande. Então existe essa cultura entre as pessoas que fazem de não ir em cima do trabalho dos outros. E se for, existe esse contato entre as pessoas ou de briga, ou de acordo, ou assim, você quer pintar hoje, pode vir em cima do meu, pode vir em cima do meu, mas existe esse contato, assim, não é uma... Mas acontece, por exemplo, o proprietário, às vezes, da equilíbrio, da equilíbrio, da equilíbrio... Não, não existe uma cartilha, uma escolinha que faça, mas existe um... Mas que respeito de cultura ética dentro de várias pessoas que cresceram, acredito que até agora, muitas pessoas que cresceram juntos se conhecem, acabaram já pintando juntos, se encontrando dentro da cidade, e isso aí acaba que todo mundo tem um contato com o outro. Então, se o cara for pintar, acaba pintando, se atropelar, vai ser atropelado. Acho que a cultura é muito efêmera, é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido, mas ainda existe um contato entre o usuário, o dono do muro, o outro pintor, e espaço não falta para ninguém, né? É uma celular das marcidades do mundo, né, meu? Então acho que não existe cartilha e ao mesmo tempo acho que é uma coisa que só se pintando e conhecendo quem pinta, você vai se adaptando, você vai conhecendo, você vai entrando dentro de uma rede de contatos, de amizade, de conhecimento. Quem pesquisa, se encontra. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, também uma outra curiosidade minha. Tenho a impressão que o Brasil, os brasileiros, têm um destaque grande nessa coisa da arte urbana. Não só os brasileiros, mas praticamente os brasileiros. É verdade isso? Vocês acham assim também? Se sim, eu tenho... Eu acho que o brasileiro tem destaque em todo tipo de arte, na dança, na música, a formação do país contribui muito para isso. Arte em geral? Em geral, em geral. Talvez tenha um reconhecimento agora no campo da arte de rua, mas... A gente também tem a cultura de colonizado. O cara reconhece quando um artista daqui faz sucesso em Nova York. Aí está valendo. Aí ele recebe lá o selo, que é bom. Nada assim. Então, isso... Isso movimenta bastante coisa. Então, hoje, você pega essa turma que pinta na rua mais, tem bastante gente bem representada fora do Brasil. Exposições, com museu, enfim. Mas aconteceu alguma coisa? Não diga, porque de repente, se é que foi de repente. Não, o trabalho bem feito, não é, cara. A qualidade dos artistes, trabalho bem feito. E, na verdade, é o fortalecimento de toda a nossa geração, cultura, não só aqui dentro do Brasil, mas global, de essa é uma comunicação que a gente tem. Hoje, você tem em qualquer novela, em qualquer propaganda, em qualquer marca, em qualquer revista. Está dentro da moda, está dentro da comunidade, está dentro da sua casa, seu filho usa, seu filho faz videogame, está tão embutida na nossa vida, que, meu, não tem como você não consumir. É, tipo, alguns anos atrás, o punk rock, e agora você compra um CD do punk rock dentro do shopping. Ou você compra uma camiseta do Ramones no shopping para o seu nenê de três meses, sabe? E também de internet, de troca de informação. Por exemplo, na época que começou de redes sociais, de fotolog, eu digo, até, e quando começou a trocar foto de um cara aqui, no Brasil, com um cara lá na China fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, são experiências de vida que, por mais que estejam em outros pontos do mundo, ainda tem uma referência um contato próximo e a possibilidade de ser muito maior. Você falou uma coisa que a gente participou lá do festival, do Fórum de Cultura Digital, a gente trabalha na Casa da Cultura Digital. Eu já ouvi algumas vezes também dizer que a cultura do brasileiro, essa cultura, é uma cultura de rede antes de existir a internet, da gente trocar ali na padaria, conversar com a galera do bairro, a vizinha que fica na janela ali, que passa informação de tudo para tudo, e essa cultura estava esperando chegar à internet para explorar. E aí, quando chega, quem domina o Orkut, que é o brasileiro. Aí quem domina, aí Twitter, começa a subir, sabe o quê, Facebook, todo lado. Você estava lá, o Brasil já faz isso, então, de repente, saber espalhar essa nossa cultura na rede é um primeiro natural. talvez isso... E também, outra coisa também que existe é que a gente às vezes fica falando que a gente está tão dentro desse quarteirão, desse mundinho aqui, que a gente acaba falando disso, mas isso aqui, essa cena, ou o que a gente está falando agora, São Paulo, ou o que é os artistas, a gente é apenas um circuito, um circuito de relações, um caminho de relações que pode ser muito maior, entendeu? mas entende tudo para ser. Eu não sei se é verdade se principalmente o grafite foi uma das primeiras manifestações de arte urbana. Arte humana, né? Arte humana. Humana. Mas quando a gente fala de arte urbana, acho que o grafite é sempre o mais reconhecido, acho que muita gente nos reconhece. Isso começou em São Paulo, aqui no Brasil, São Paulo foi um dos primeiros locais, se começou em São Paulo, onde exatamente em São Paulo, onde começou essa história? Entendi. Quem é mais velho que sabe o que é mais velho? Cara, eu acho que, eu arrisco de dizer que tem a ver, assim, tem uma história aqui em São Paulo que é pré-rip-hop, o grafite, que são os caras que estudavam na USP, o Carlos Matucci, ou o Alex Valauri. Isso que não dá. É, isso que não dá. Que era, vamos dizer, contemporâneo do Keep Kering, pra se falar um pouco. Só que depois do, acho que do advento, do hip-hop mesmo, sabe? A... metrô São Bento, a chegada dessa cultura mais pesada norte-americana, então, o acesso a alguns livros, então, os livros da Marta Cooper, os livros de grafite em frente, os filmes, Beat Street, por exemplo, tinha, sabe, que tinha os b-boys misturados com os caras que pintavam, com o DJ, então, meio no... Foi uma vez de fora, então, Não é a palavra, né, mas pela ação, a ação de pintar a rua tem... tem que... Cara, eu sou historiador, eu fiz uma pesquisa, pergunta, procurando essa resposta, mas no Brasil Império, escravo, na Bahia, arriscava a parede quando eu estava fora da... sabe, quando eu estava fugindo. Tem um registro, acho que se me lembra, do Gengas, que era aquele viajante que ele pintava, que tem coisa escrita na parede. Ditadura militar, teve muita coisa escrita na parede. Os murais de história, sempre teve em várias cidades históricas. Poesia concreta, tinha muita gente que ia para a rua escrever, enfim, poesia. Então, acho que tudo isso, tudo isso acaba, de alguma maneira, influenciando. Mas eu acho que uma geração mais... que pinta mais na rua, que está mais presente, o Gengas, o Espeto, o Tinho, o Guinho, isso é pós-repe-hot. Mas tem uma concentração, alguns vários, né, vejo, obviamente está espalhado, mas tem alguns bairros que são bem importantes no cenário de arte urbana. Eu até comentei com vocês no Brasil, mas eu nasci no Cambucino, que é um bairro que tem muito disso. E eu não sei bem porquê. É simples, os Gengas, o Viché... Mas porquê, né? Foi uma coincidência? Moro lá. Moro lá. Foi uma coincidência, isso? Caiu de todo mundo. Aí eu teria que pintar para eles. Mas acredito que o cara, como ele mora ali no bairro, ele está pintando o bar dele. Como o Titi, o Ibi, que mora na cidade, pinta um limbo. Entendi. Mas hoje eu acho que o cara pode pintar, pinta em qualquer lugar da cidade. E na real, eu acho que muito que conta da gente pensar qual artwork é legal, qual não é dentro da rua, é o cara que consegue pensar muitos pontos. Porque é que nem a gente fala, qualquer um pode pintar, qualquer um pinta, qualquer um pode fazer o que quiser. Mas o que acaba atingindo um certo nível de qualidade, além de técnica de pintura, é o cara que sabe escolher bem um lugar, uma parede legal, uma foto boa, um cenário legal, porque a pintura na rua não é só a pintura, que pode estar dentro de um palo, pode estar em uma madeira, pode estar em um desenho. Mas é esse artwork inserido dentro de todo um cenário e de vários elementos que também se comunica com esse artwork e comunica com a cidade. Acho que muito do artwork do cara dele, desde ser treta, política, ou de ser só pintura, ou decorativa, ou o que for, é do cara, de onde eu vou passar e de como eu vou ver, de como eu vou consumir. fora do Brasil, quem que se destaca assim, aquele diálogo do Brasil? A gente fala de alguma coisa? Quem é artista ou países? Artista. Não tem muita gente. É, muita gente. Países? Ah, acho que uma pergunta, fazer uma pergunta, se encaixa aqui, é quais desses artistas do fora que estão fazendo um trabalho aqui e estão lá com essa ideia. tem o J.R., o I.V., o Assume, tem... hoje... O pessoal dá vinho muito para o Brasil. Sim, acho que tem um intercâmbio, a cultura. É de encarada. uma rede vai se tornando. Com a internet, isso vai explora, é muito mais fácil e rápido. Acho que essas medidas ajudam a influenciar um trabalho. Ah, é, eu não acredito. Sim. Acredito. tem muito trampo na cidade, tem muito trampo na cidade, tem muita gente, a gente ainda vai acabar, acredito, sugerindo e tal, vem de acender, entendeu? Tipo, tem muito trampo na cidade, tem muito artista. Porra, eu lembro que ele usa, e a mesma cultura do hardcore punk, que é o que eu estou falando. É a troca, é a troca, o cara vai para uma cidade, se eu toco na sua, você toca na minha. É mais ou menos isso aí, essa cultura de underground, de família virtual, é o que movimenta, é o que dá prazer também, Esse conhecimento, no lance do cara fazer uma colaboração no artwork com outro. Eu acho que complementar a história do Falou, é uma cultura que não é centralizada, então não é uma escola, que está todo mundo aprendendo e partir dali, desenvolvendo o trabalho junto. Não, é pessoa a pessoa. Então tem um cara aqui, tem um cara lá, tem outro cara lá, e eles estão se conectando, e deles estão saindo mais artistas, sabe? A produção deles, está vindo a nova geração, que eu não fazer igual, parecido, melhor, enfim, mas é uma cultura de pessoa para pessoa. Vou fazer uma pergunta agora, vamos lá. Como é que faz para colocar novas obras aí? A gente tem que colocar mais obras, com certeza, não se rodaram. É, não é muito prago no outro. Vocês já falaram, isso aqui é uma mera pequena amostra do obrigado show, o primeiro chute. A gente gostaria muito de trabalhar com os entendidos desse cenário para continuar expandindo para mais lugares, outras cidades. A gente também está sugerindo algumas melhorias que a gente vai descobrir dentro do funcionamento também, de subir alguns dados que eventualmente tenham vindo sem nome, ou com alguma informação cruzada, que a gente está disposto a trabalhar junto com a equipe do Google para deixar isso aí formatado da melhor maneira para que no futuro esse catálogo venha a ser um registro histórico da cidade mais legal do mundo para pintar. Acho que é legal assentar que a gente já falou isso, mas é a primeira vez que o Artplugio está fora do negócio. Então é um tratamento diferenciado. O Artplugio, né? A gente já falou um pouco do make-off do nosso trabalho, o processo de catalogação não foi o mesmo, tem algumas dificuldades, a dimensão da obra, o que é isso de misturar às vezes. Mas enfim, eu acho que... Nós temos que adaptar bastante coisa, teve um trabalho pesado. Essa arte é muito fora do controle. O que é adaptar nos formulários que vocês estão acostumados a mandar para museus. Então desde, por exemplo, o logotipo ao endereço do nosso museu, que é a Praça da Sânia, o caso, a gente localizou para ser o centro de São Paulo. E deu bastante trabalho nesse sentido de traduzir uma coisa pela outra, mas acredito que isso também é um ganho para o futuro e tendo a desenvolver bastante. Eu acho que é curioso você falar das informações, da dimensão, às vezes. E as informações sobre a obra? Quem pintou isso? Quando foi? Isso foi fácil, difícil, médio? Algumas coisas a gente sabia, algumas coisas a gente tinha informação, algumas coisas estão a vir em cerca colocadas ainda, mas teve muito, que nem o outro falou, teve muita coisa que limitou a gente dentro da nossa operadoria foi desde a dimensão ou se ele tinha um volume ou se ele já estava muito danificado ou a falta não estava boa para colocar ali, entendeu? Então a gente acabou se colocando em vários parâmetros, mas que a gente estava, como tem essa continuidade, essa ideia da continuidade, a ideia é estar melhorando sempre, né? Inclusive com a participação dos próprios artistas que a gente entrou em contato com cada um. Às vezes dá o nome da obra. Às vezes dá o nome da obra ou tem um que falou que essa foto não está muito legal porque tem um tag em cima da minha pintura, dá para melhorar essa foto? Dá para melhorar essa foto. Vamos atrás de aprimorar a ferramenta para que represente o melhor possível o trabalho dessa turma. Isso é reforçando, como já disseram, acho que da artista, do ponto que tiver mais informações para ele procurar, procurar o Google, é claro que está aí. na rede, né? É, está disposto a tentar fazer essa plataforma ficar de jeito mais interessante para todo mundo. já que a gente está falando disso. Então a tecnologia parece que é muito importante para esse cenário da arte urbana. Vocês já falaram da comunicação das pessoas, de fazer uma coisa ao mesmo tempo no Brasil e na China, que a tecnologia que a gente permite, a correspondência das pessoas. Uma plataforma como essa, o que que atrai de novo para as pessoas poderem aproveitar essa arte urbana? Como que ela colabora? uma coisa já que a gente vai repetir de novo, a qualidade do Zoom. Você vê, por exemplo, com o Rui Amaral ali na Avenida Paulista, que está, sei lá, a 40 metros de distância de você, no empenado de um prédio lá, essa especificamente eu peguei para ir olhar de perto, porque é legal, você não consegue ver ela de perto. Sobre isso, ela está calçada. Não tem a chance de olhar o trato do artista ali no Zoom, se faz com o momento permitido. É, porque também muitos dos artworks que são desenvolvidos na rua, por exemplo, é de uma cidade, a gente está falando de uma cidade que é totalmente voltada para o uso do carro, então o cara está passando em uma velocidade que é um nível de aproveitamento quando o cara está andando de carro, um outro nível de aproveitamento de visual quando o cara está passando a pé por certos setores, por exemplo, que a gente vai conseguir mapear, que a gente vai conseguir, por exemplo, causar o interesse do cara de ir lá conhecer o beco do aprendiz, de ir lá pegar o carro, pegar o metrô, para ali, vila para dar a lenda, desce ali, pega dois becos, pega três becos, e a gente sabe que esse local já deve estar todo mudado, as fotos que saíram agora essa semana, na semana que vem quando está outra coisa pintada ali, entendeu? Eu acho que é essa dinâmica que vai causar, além de uma catalogação de artista, tempo e local, vai gerar interesse da pessoa falar aqui e ver de perto, porque, meu, nada mais legal do que você sentir a situação, o espaço. Eu acho que é um registro também de memória de um organismo, que é uma cidade viva, então, como o Daniel falou, se apaga, se pinta de novo, mas o que a gente fez foi, vamos dizer, cristalizar na ferramenta um momento que está passando na cidade, daqui dois anos, aquele muro que vai estar pintado com outro trabalho ou vai estar pintado de branco, mas na ferramenta vai estar salvo naquela data que tinha aquela pintura. Eu diria que isso não existia toda essa tecnologia lá no ano de 60, na altura da editadura, mas se você pudesse arrastar, certamente poderia arrastar isso, dentro do tempo, para daqui 20, 30 anos ou na frente. Olha a estética que tinha. Outra coisa que a gente também estava falando é que daqui a pouco vai estar linkado diretamente com o Google Maps, com o Street View, ele sabe que o projeto tem a previsão de colocar o Street View, o Google Maps, e também sabe que um cara que não mora em São Paulo pode estar estudando a cidade de São Paulo de uma maneira diferente do que nós aprendemos, porque a gente vinha aqui para São Paulo e era garimpeiro para procurar. Isso é garimpeiro de rolê, isso é garimpeiro, você tem que conhecer os artes para saber onde ele pintou, você tem que ficar dando rolê na cidade toda. e agora de repente você pode gerar certas traças ou um estudo ou mesmo os outros artistas ou os outros curadores que vão visualizar esse projeto podem se sentir à vontade de criar novas listas e crescer. Acabar sendo um instrumento de pesquisa nesse. Eu acredito também. Sim, a gente gerou um registro histórico. Para os artistas acho que isso tem muito valor. Não só para quem vê. Eu acredito que sim, mas vamos perguntar para eles. O que vocês acham? Eu acredito sim. Para os outros que estamos aqui. Não só para quem está apresentando arte, mas para quem faz. Saber que o filme vai ficar no trífilo do cara. Acho que sim. Mas cada um aproveita de uma maneira. Artista ou qualquer pessoa tem um jeito de absorver esse tipo de informação. Como também a gente acabou falando com vários artistas que quem não quisesse participar e não quisesse ter a imagem dele vinculada ao projeto poderia tirar. era simples. Era só a gente mandar um e-mail e era muito simples. Muito bom, gente. Tamos bastante, hein? Opa. Agora é a hora de... Tô na hora de ter uma cerveja, né? Agora tá na hora de ter uma cerveja. Tô na hora do Bill ali, ó. Gente, olha, a gente conversou bastante hoje. Estou muito interessante atendendo muita coisa. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. E queria aproveitar, também pedir para vocês aproveitarem esse finalzinho para mandarem recados, enfim, para a galera que está vendo. Manda aqui, um abraço. Manda um salve para o Edu Cerur que me pode conhecer também. Uma hora constante. A gente tá comprando, gente. Eu queria agradecer em especial a todos os artistas que de alguma maneira a gente conseguiu ligar e que a gente conseguiu falar. Se não foi eu, foi o Edu, foi o André, foi todo mundo que conseguiu ligar, conseguiu falar, conseguiu passar um e-mail e tal. E também agradecer a iniciativa do Google e de toda a equipe de produção que está trabalhando para conseguir passar esse bate-papo com a turma em casa. Meu, parabéns por mais essa, todo mundo que fez acontecer e que venham aos próximos. Valeu. Bom, mais uma vez agradeço o Eduardo Saleta, o Grande Aque, o Flávio do Minhati. Flávio não, Felipe. Eu falei Flávio, o Felipe do Minhati e o Haroldo Paranhas. Você faz 100%. E mais um Eduardo Surdo também não pode vir como o Eduardo falou. Outro Eduardo. Mas ao mesmo falecendo de urbano e para você conseguir ver essa coleção na internet, é bem fácil, www.googleartproject.com Basta entrar lá e procurar pela coleção São Paulo Street Art. Aproveita e curta também. Muito legal. Obrigado e até logo. Valeu. Valeu, Eduardo.